Estou pronto. Construir. Construir. Quais as boletas? Parece que você já está em Velha, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou pronto. Estou pronto. Sim, entendi. Sim, estou pronto. Sim, entendi. Estou pronto. 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 Atenção 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 Atacar! Olá! Construir! Sim! Construir! Avançar! Atacar! Avançar! Entendido! Construir! Cortar madeira Sim! Construir! Sim! Atacar! Sim! Atacar! Avançar! Avançar! Atacar! Avançar! As armas! Sim! Avançar! Ação sim, posso? Bóra? Sim, posso? Sim, posso? Sim, estou pronto! Construir... Sim, entendi, sim. Sim, entendi, sim. Fá-car assim, doé, farei-me, doé. Sim, entendi. Sim, entendi. Seguindo, é. Sim, entendi. Quais são os vossos? Olá, Mineral Ao seu dispor Sim, Mineral Estou pronto Olá, Mineral Quais? Quais são os vossos? Olá, onde está? Mineral 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 Estou pronto Mineral Olá, Mineral Mineral Quais as vossas? Mineral Mineral Estou pronto Mineral Sim Mineral Mineral Estou pronto Mineral Olá Mineral Construir Quais as vossas? Mineral Mineral Quais são os vossos? Quais são os vossos? Mineral Estou pronto Construir Construir Facuar Aconte Facuar Mineral 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 Sim, construí, cortá-lo bem. Sim, farei o leitza. Mineral. Mineral 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 Estou pronto Olá Construir Sim Quais As Vossas Ordens Construir Quais As Vossas Ordem Construir Ao seu escudo Quais Vossas Ordens Sim Sim Falei o dinheiro. Sim, entendi. Construir. Estou pronto. Construir. Sim, farei o dinheiro. Construir. Sim, entendi. As armas. Alcente. Avançar. Olá. Minerar. Construir. Construir. Sim, farei. Entendi. Atacar. Farei o dinheiro. Quais são as barras das ordens? Sim, farei o dinheiro. Sim, farei o dinheiro. Sim. Alcente. 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 Avançar. As armas. Alcente. Atacar. Avançar. Alcente. 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 Estou pronto. Construir. 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 Estou pronto. Construir. Sim, entendi. Avançar. Construir. Construir. Sim. Construir. Estou pronto. Sim. Olá. Mineral. Sim. Construir. Sim. Parade away. Estou pronto. Estou pronto. Construir. Construir. Não. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. 7 Estou pronto. 20 Exato. Diogo. Sim. Construir. Avançar. As armas. Estou construindo. Minerar. Sim. Construir. Construir. Olá. Construir. Construir. Destruir. Sempre. Construir. Construir. Atenção 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 Que a Admire Atenção Rede A CIDADE NO BRASIL 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 Construir! Construir! As armas! Atacar! Entendi, avançar! Avançar! As armas! Atacar! Avançar! Atacar! As armas! Estou pronto! Construir! Olá! Construir! Estou pronto! As armas! Apore katta! Atacar! 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 Estou pronto! As Dakota! Ataca! Atenção! 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 Falei, parei, parei. Estou pronto. Chama-te. Fala. Tinho. Ataca! 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 At Tchau, tchau. 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 Tchau.